Tô foda Fala galera, muito obrigado por mais um vídeo e bem galera é o seguinte cara Nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês um addons que vocês me pediram muito, muito, muito Pra tá trazendo aqui no canal, que é um addons cara, onde ele adiciona um conceito aí totalmente Completo do Nether Update aqui pro Minecraft cara, sim, eles conseguiram cara, finalmente Fazer um addons completo, pra quem já viu aqui no canal cara, eu já trouxe aqui um addons Onde eles adicionaram um conceito básico aí, sobre o Nether Update, eles montaram aí algumas Coisas como deixar o fogo azul, deixar alguns blocos parecidos, ter também aí cara, alguns Fósseis, tá ligado, que apareceram na Minecon Live aí dentro do Minecraft no Nether cara E agora fizeram finalmente aí uma atualização no Nether cara, então se você já continuou Deu vídeo, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, sempre trago vídeos diários De Minecraft pra vocês cara, lembrando pra vocês que hoje aí, de tarde ainda, eu espero Que eu consiga cara, vai tá fazendo live, eu vou tá fazendo live aqui pra vocês, jogando Com vocês nessa versão do Minecraft, amanhã tem vídeo completo, amanhã tem tudo mais Então cola aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, mano, ajuda a gente aí a bater 20 mil amigos até o final do ano, que é a nossa meta, tá ligado, o negócio é muito Doido mesmo, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos Aqui pro vídeo, bem galera, eu acho que todo mundo sabe aí que o download para esse addons Vai estar aqui na descrição, para quem queira baixar, juntamente com os créditos para o Criador né cara, e vocês me pediram tanto cara, pra eu tá aí fazendo esse addons Pra eu tá vendo minhas primeiras impressões, tudo e tal, e olha aqui o que mudou aqui Já, nossa, mudou o cogumelo e também o outro tipo de cogumelo né cara, já mudou Algumas coisinhas aqui ó, deixa eu ver se mudou mais alguma coisa mano Mas eu acho que não né mano, acho que não, deixa eu ver aqui se adicionou alguns blocos Adicionou, finalmente adicionou ó, tem os blocos aqui ó, do Blue Earth Log, tem o Blue Earth Nether Rec, Red Watch, esses aqui são os blocos dos biomas que vão ter lá dentro Do Nether cara, que eu já esqueci o nome, mas estão aqui, aqui ó, o bloco da Sou Sandy, são aqui o Blue Earth, que é o nome do bioma, pode se dizer assim né cara, Se eu não me engano, e o outro aqui, Blue Red, aqui tem o Blue Earth Mano, tem muita coisa legal, a gente vai tá vendo isso tudo aqui agora, certo? Como vocês me pediram pra caramba cara, pra tá vendo esse addons aqui, então eu acredito Que vocês conheçam, tá ligado? Que vocês me pediram tanto pra eu tá vendo, mas se não conheçam cara, a gente vai ter Essas primeiras impressões aqui agora, tá ligado? Bora fazer aqui ó, pá, colocamos aqui a nossa bagaça e vamos direto lá pro Nether, Dá pra ver como é que tá, beleza, chegamos aqui no Nether, já encontramos aqui esses Cogumelos aqui né cara, bem aqui de boas, areia das almas, tudo certinho, bora ver se a gente Consegue tá encontrando aí esse bioma mano, eu espero que a gente consiga tá encontrando Tá guys, então basicamente a gente vai ter que tá procurando aqui no Nether algum bioma Aí desse, tá ligado? Ou sou o Sandy, ou aquele outro bioma azul lá, o bioma vermelho Não sei cara, eu não sei falar, mas o nome não, que eu sou uma pessoa burra, tá ligado? Tá, até agora o que a gente tá encontrando só são mesmo esses cogumelos aqui Bora ver se a gente consegue tá encontrando aí cara, espero que a gente encontre Pra gente ter essa satisfação total de tá vendo aí esses biomas novos aqui no Nether mano Nossa cara, andando por aqui, olha já o que eu já encontro aqui velho, demorou um pouco Mas encontrei aqui a besta Piglin que já foi decidido o nome dela, agora é Hoaglin Pode-se dizer assim cara, eles postaram isso no Twitter, tá aqui o Hoaglin ou a Hoaglin né cara Eu não sei se esses caireias aqui são os Piglins, mas são, acho que são cara, são os Piglins aqui Mano, muito show, muito da hora mesmo Se não me engano eles modificaram esses Piglins cara, eu acho que eles botaram aí, no caso Eita zorra Mano, eu só ouvi a zoada aí do, mano, que foi isso que aconteceu cara? Eu ouvi a zoada do jogo, mano, de um vidro quebrando E do nada apareceu esse bioma aqui na minha frente What the fuck mano, que isso? Que loucura é essa mano? Tá, aqui tem a área das almas, mas do nada velho, parece que explodiu um negocinho de vidro aqui E a zoada do negócio ficou dessa cor? Tá, beleza, deixa eu continuar aqui olhando né Eita zorra, o Piglin tá brigando com o Hoaglin mano Eita, que os bichos tá doido, what mano, meu Deus Tá, deixa eu ver aqui cara, se a gente consegue tá encontrando Ó, Piglins aqui, Pling Best Beleza, tão aqui né cara, tão aqui ó, botar Piglin aqui E aqui tá, aqui o Piglin Best, são dois novos mobs né mano Provavelmente o Piglin né mano, o Zubi Piglin Ele, eita zorra Eita zorra Se eu andando aqui vai, vai mudando lá, tá bom Deixa eu colocar aqui Eita zorra, briga, eita zorra Não sabia que o Piglin, ele brigava com o Hoaglin não mano Que isso velho, o negócio tá doidão Ai mano, que da hora velho, ficou muito show Eu queria ver se encontrava cara, as árvores Não sei se tem árvores, chega a ter árvores aqui mano, nesse addons Mas parece cara, parece aí que nesse novo bioma que vai ter no Nether Vai ter algumas árvores, algumas plantações Algumas coisas bem legais cara, e eu queria tá vendo aqui mano Mas pelo visto até agora não apareceu E parece que tá spawnando do nada aqui essa bagaça mano Que negócio doido mano Mas não, tá muito show, tá muito da hora mesmo Eu curti pra caramba ter esses novos mobs aqui Pra vocês dizerem assim né cara, esse novo bioma, tudo e tal Ficou muito show mesmo Bem guys, pelo que eu tava vendo ali cara, no site do addons Que vai tá aqui na descrição, tudo certinho Você pode tá meio que achando isso aqui cara Esses biomas aí, os Piglins aí A qualquer momento Então tipo, onde você estiver Ele pode aí tá spawnando aí pra vocês, tá ligado Olha, pra vocês verem a diferença Tem um Zub Pigma aqui E tem aqui o Piglin, olha os dois aqui mano Que negócio louco mano Deixa eu ver se eu botar os dois aqui ó Ah não, só eles dois que brigam aqui Eu pensei que era só os Piglins E os Winpigmin E eles três brigavam, tá ligado Mas não, só o Piglin e o Hoaglin mesmo Que estão brigando Olha que fogo azul muito da hora mano Eita zoa, não dá pra pisar em cima do fogo azul Caraca, não dá pra pisar em cima do fogo azul Que negócio louco é esse aqui cara Tipo galera, essa aqui seria meio que o tronco da árvore Eu não sei se ela produz algum tipo de coisa Mas eu acho que não né mano Não, não produz nada não Mas tudo bem né mano, tudo bem É só um conceito mesmo Aqui tá a terrinha aqui mano Do... do... Do bioma vermelho né mano Aqui do Nether Essa aqui é a terrinha do bioma azul Como a gente viu ali né mano Então, mano, ficou muito da hora mesmo Vai tá spawnando a qualquer momento aí Na sua... O seu muro, tá ligado No seu Nether Então fiquem ligados aí A todo momento Que vai tá spawnando aí pra vocês cara Eu gostei pra caramba desse conceito Cara, gostei pra caramba mesmo Lógico, não vai ser igual aí mano Ao... Ao que vai vir na versão 1.14 Mas já podemos ter uma base aí Do que pode vir aqui pra gente Tá ligado? Então mano Se você curtiu Deixa o like nesse vídeo Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft Pra vocês cara Então quer saber mais informações do Minecraft Novas atualizações Melhorizados aí cara Que eu tô planejando trazer pra vocês Mano, eu tô esperando Vim a 1.13 logo A 1.13 oficial Porque eu quero trazer coisas bem legais pra vocês Como por exemplo Uma nova série E uma continuação da nossa série aqui Do End World né cara Que a gente tá deixando a desejar Então mano Deixa o like aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha pra todos os seus amigos Fechou? Mas é isso Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo galera Falou É nóis E fui! E aí